Pelo que eu vejo, a senhora tem as chaves, não é? Ah, pois é. A vizinha era uma amiga minha, sabe? Eu levo vocês lá. Eu quero ver a casa, sim. Filho, fecha a porta aí que eu já vou... Eu vou levar ali as moças pra ver a casa, tá? O meu nome é Rosemary. O meu é Tamires. E esta é minha mãe, Rafaela. Como vai? Vocês vão gostar muito da casa. Uma casa muito boa, sabe? Muito confortável. Poderia me dizer quantos quartos tem? Três quartos, mas são ótimos, grandes. Aí tem um escritório embaixo que também pode virar quarto. Vamos lá, eu mostro pra vocês, vamos? A casa é ótima, olha a sala. E bem arejada, sabe? Bate bastante sol. E a coisa mais importante, eles reformaram a casa toda. Trocaram todo o encanamento. Tá tudo novinho. A sala é ótima. E bate bastante sol. Ah, muito. De tarde na frente e de manhã no quintal. Ah, tem quintal. Tem, tem um quintal bonzinho. Não é pequeno, não. É até grande. Ah, olha aqui. É o cômodo aqui de baixo. Vem ver. Ó. Ai, mamãe. Até aqui dá um bom quarto, né? Vocês precisam mais de três, é? Na verdade, precisaríamos de cinco. Hum, família grande, hein? Nem tanto. Mas é que temos que acomodar os solteiros e os casados. Ah, olha. Vocês não querem ver a cozinha? É aqui, ó. Por favor, não há um lavabo aqui embaixo? Lavabo? É banheirinho social. Ah, ah, sim. Não, não. Eles pensaram em fazer um, sabe? Mas depois desistiram da ideia porque não tinha necessidade. Bom, mas vocês não querem ver a cozinha? Eu queria saber o preço, o aluguel. Ah, mas isso era bom vocês falarem com a dona Aurora, né? Mas nenhuma ideia? Bom, eu não gostaria de me antecipar, mas eu acho que deve ficar assim lá pelos 15 mil, 17, por aí. Ah, tem certeza? Bom, foi isso que a dona Aurora me falou, assim, por alto, né? Porque, sabe que ela enviou o vô, sabe, ganhou um dinheiro e foi morar num apartamento. Engraçado. Eu também enviou o vô e estou tendo que mudar de casa. Vocês moram onde? Nós moramos... Nas Perdizes, mas o lugar ficou pequeno pra família. Sei. Bom, mas vamos lá ver os quartos, hein? Olha, o banheiro é ótimo, sabe? Tem um só, mas é ótimo. Como é que é, garotão? O que é, hein? A dona Rosemary está aí? Peraí, Amaury, é o seu Baltazar, deixa comigo. Qual é o babado, cara? Oi, seu Baltazar. Tudo bem? Se eu não quer entrar, esperar a mamãe já vem. Posso? Claro que pode. Com licença. Como é que é, garotão? Tudo bem? Oi, você tá boa? Bem, senhor. Oh, cachorrinho aí. Como é que tá o cachorrinho? Tá bem, ele adorou a caminha. Ele só sai de lá quando eu pego. É porque ele deve ser muito novinho aí. E tua mãe demora? Não, ela foi ali até o sétimo, mostrar a casa pra umas pessoas e já volta. Ah, é? Ah, eu vou até lá então. A dona Loura deixou a chave com ela? Deixou. Não custa lá, ela tentava lá fora. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, essa volta. Até lá. Por que é que você mandou esse cara entrar aqui, Vânia? Porque a mamãe simpatizou com ele. Com esse carpinteiro? É. Você tem nada a ver com isso, Amaury? Gente, que mau gosto. Ai, mãe. Bom, mas... Ah, mas o bairro é ótimo, viu? Não é um bairro caro, mas também não é periferia. Vocês vão encontrar de tudo aqui. Supermercado, farmácia, tudo? Tudo, 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 tudo. Casa de carnes também? Ah, açougue, mamãe. Ah, claro. Tem o açougue do seu catulo. Fica na esquina, sabe, da rua paralela essa. Carne à vontade. Agora a gente nem paga mais ágil. Ah, que ótimo. Como é que eu entro em contato com a dona da casa? Você quer tomar nota do telefone da dona Aurora? Oba! Oi. Oi, Rose. Olha, o que foi, Valdosa? Ah, desculpa. É, eu tava mostrando a casa aqui pra dona... Rafaela. É, a dona Rafaela e a filha dela. Ah, como vai, dona Rafaela? Tudo bem? Baltazar. Oi, filha dela. Tudo bem? Eu sou marceneira aqui. Se vão mudar pra cá, muda rápido. Todo mundo é muito legal aqui, né? Calma, Baltazar. Isso elas vão decidir depois, né? Ai, desculpa. É que eu sou muito rápido nas coisas. Ai, que diazinha. Deixa eu falar com você. Não dá pra ser mais tarde? Não. Eu queria só o telefone. Ah, ah. O que? Meu? Não, é da dona Aurora. 5216789. a vida.